Eu acho que isso tudo vem de uma credibilidade que a gente vem passando, de o que a gente promete a gente entrega. A gente entrega qualidade, a gente entregou a fábrica pronta, a gente entregou medalhas. Tudo que a gente faz, a gente pensa no todo. A gente tem convicção de que a Leuven não é uma ilha. A restauração do Monte Alegre, a preservação do patrimônio histórico da cidade, tudo isso é pensando de como a Leuven pode ser muito mais do que uma cervejaria em Piracicaba. Como que a gente pode criar um engajamento, criar uma admiração e como que a gente pode contribuir com o desenvolvimento da cidade, do bairro e das pessoas que gostam dos nossos produtos. Essa é a nossa visão. O evento foi o encerramento de um ciclo da Leuven. A gente costuma olhar a Leuven em ciclos. O primeiro ciclo, a criação, a montagem da fábrica, a constituição da marca. O segundo ciclo, um ciclo de crescimento, de expansão, das premiações. O terceiro ciclo, que agora é a fábrica no Monte Alegre e o início da CBCA, da Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal. Uma cerveja com alma alemã e outra cerveja com alma belga. As duas brasileiras, as duas se juntando para formar a Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal. E dá início a esse movimento realmente de ter um grupo de cervejas artesanais fortes se posicionando no país. Unir forças no sentido de como ganhar a escala, como alavancar o negócio, melhorar a rentabilidade, sem deixar de ser artesanal, sem deixar de ter um produto de qualidade. A ideia inicial foi essa, como obter melhores resultados a partir dessa união. Esse é um mercado que cresce cerca de 25% ao ano. Então, quando as coisas começarem a engatinhar um pouco mais, a gente sair um pouco mais da crise, eu tenho certeza que esse mercado vai explodir mais ainda. Há seis anos atrás, nós tínhamos 150 marcas de cerveja artesanal no Brasil. Hoje já passam de mil. Então, é um segmento que vai continuar crescendo, tudo indica. A gente ainda ocupa uma fatia que não chega a 2% do consumo de cerveja no país. Pelo que foi exposto e pelas perspectivas que nós temos do investimento em si, não tem dúvida nenhuma que é uma oportunidade excelente do ponto de vista de investimento financeiro. Eu vi que tinha muita qualidade, muita inovação e o que é importante numa nova empresa? Gestão, planos estratégicos. Tanto é que a Leuven é inovadora em muitas coisas. Vamos agora para a consolidação da CBCA. O nosso desafio é provar que esse modelo é um modelo que funciona, um modelo que cria valor para os acionistas da nova empresa e, quem sabe, no futuro, trazer novas cervejarias, trazer novos players para dentro desse nosso projeto. Aos novos investidores da Leuven, sejam bem-vindos. Contamos com vocês para continuar crescendo e construir uma comunidade forte e engajada. Mais uma vez, bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto